Bom dia, nego! Bom dia! Olha o facinho, tá bonito, hein? Ah, tá bonito! Olha, uma plantação sem limpar e outra limpa, olha a diferença. A ideia é ficar tudo assim. E aí, nego? Ontem acompanhei o tia, ele tá limpando o canteiro ali, hoje é você. Tá todo mundo. Bom dia! Bom dia! Muito trabalho aí, nego? Bastante, hein? O matinho cresce bonito nessa época, né? Cresce bastante, hein? Nego, tá com quanto tempo esse alface seu aqui? Não tá nem vinte dias ainda. Nem vinte dias? Tá vindo bonito, nego. Tá, uns quinze dias, quinze, dezesseis dias. Quinze, dezesseis dias. Esse é o Carlos Alex. Conhecido como nego aqui na região. Nego. Nego, você é de São Paulo mesmo? Não. Não? Eu sou de Minas. De Minas? Que cidade de Minas? Salinas. Salinas? Um abraço pra todo mundo de Salinas lá. Terra da cachaça. Terra da cachaça. Cachaça de Salinas é bom demais, hein, nego? Nego, faz quanto tempo que o senhor tá por aqui? Eu tô aqui noventa e quatro. Noventa e quatro? Faz vinte e oito anos que você tá aqui e quantos anos de profissão de agricultor? Vinte e oito anos. Vinte e oito anos. Vinte e oito anos em São Paulo trabalhando como agricultor de Minas Gerais e Salinas. E de lá pra cá ficou sempre aqui na região de Undiapé, Bimogi das Cruzes? Sempre aqui na roça. Sempre aqui na roça. Lá você trabalhava na roça também? Na roça também. Na roça também. Salinas, terra da cana boa. Nego, eu tô vendo ali em cima, você tem plantação de cebolinha aqui também. Cebolinha. Quantos canteiros o senhor plantou? Sessenta e cinco. Sessenta e cinco canteiros? Nego, todo mundo tá plantando cebolinha aqui. É que chega por causa da época do frio, né? Vende bastante. Vende bastante, né? E aí, uns sessenta dias pra sair? Noventa dias? Ah, geralmente eu tiro aqui com setenta dias. Setenta dias, Nego. Geralmente com setenta. Ah, e aqui... Noventa dias, né? Mas eu não tiro aqui. Ô, Nego, e o que o senhor tem plantado aqui na sua roça? Tenho cebolinha, alface e salsa. Salsa? É. E aquela couve tá amarela por causa da chuvarada aqui desse dia atrás. Ah, tá. Tô vendo a couve. Mas a couve tá bonita, né? Tá não. Não? Tá zoada. Tá zoada? Deixar pra tirar as mudas lá pra plantar, mas... Porque a terra é molhada demais, né? Ah, tá. A couve não aguenta, né? A couve não aguenta. A couve não aguenta. Muita chuva, né? Muita chuva desse jeito. A terra aqui é molhada. É. E tá bom pra vender, Nego? Tá. Agora tá bom. Agora tá bom, né? Tá dando preço, tá valendo a pena. Tá. Tá vendendo bem. Olha, legal. Difícil até a mercadoria pra vender, né? Pois é. Por isso que pegou preço, né, Nego? É. Depois que não tem mercadoria... Tá bom pra vender. Quem tem mercadoria... Tá, né? Nego, aqui você limpa de novo ainda até colher ou não? É a última. Não. Vou passar uma enxada mais uma vez. Depois eu vou catando o matinho o pé dela. Ela tá na mão, né? É. A máquina depois que ela crescer mais, hein? Limpando pra chegar um adubinho nela, né? Sim. Nego, você sabe que tipo de muda o senhor plantou aqui? Essa daqui? É. Essa aqui é a... Solaris. Solaris? Crespa Solaris. Solaris? Abaia! Essa aqui é a última. Aqui na roça do negro tem uns quero-quero agitado ali, mas ó, descobriu o ninho deles aqui. Aqui ó, três ovos tem aqui, é, daqui a pouco quando chegar mais um capanga com ele ali, aí ele fica mais bravo ainda. Vai fazer os rasões em cima de nós aqui. E quero-quero tem de monte aqui, né? A ave, mano. Você já limpa os vão também, nego? Nós, eu lipo depois. O vão limpa depois? É. Só os pés do canteiro, né? É, depois qualquer coisa eu venho, faço um veneninho aí pra matar o mato. É bom pro cara adiantar a mato física. Tá certo. Vou aproveitar o sol que aí já seca esse mato. Era nove, agora só falta três. Tchau, 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 tchau. Bom, Marcio, agora já tá finalizando esse canteiro aqui, vou ter que parar que eu vou buscar a minha na escola, né? Ah, vou buscar a filha na escola, né, nego? Já tá chegando na hora. Ó, nego, quanto tempo aqui? Meia dúzia de canteiro? Ah, mano, uma horinha, uma horinha, um pouquinho aí. Uma horinha de trabalho. É. Aí eu vou finalizar esse canteiro aqui, buscar a minha na escola lá e voltar pra depois terminar esse pouquinho. Tá certo, nego. Nego, queria agradecer por você ter deixado eu gravar você aqui na sua horta e o seu trabalho de hoje. Obrigado. Valeu. E o quero, o quero tá ali, ó. O negro tá ali bravo ali, ó. Chocando os vão dele. Tá bravo, meu. Chamo os amigos, né? Chamo os amigos, né? Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o agronócio. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.